Chegou o Neymar, melhor para o Leandro, lindo drible para cima do Neymar, arriscou de longe, Rafael faz a defesa. Encarou, fez o primeiro corte, rolou por dentro, Charles, boa devolução, Vinícius, perna esquerda, bateu cruzado, toque do Leandro para fora! Que chance teve o Palmeiras, uma boa jogada do Vinícius pela esquerda, passou como quis pelo Alan Santos, o toque na boa tabela com o Charles, e aí a chegada para o Leandro, desviando, e olha onde passou essa bola, passou muito perto da trava esquerda por dentro do gol. A Arouca fez o corte para cima do Marcelo Montijo, devolução para a Arouca, foi para dentro da grande área, vem cruzamento, olha o André, deu um tapa na bola, Bruno! A bola ia chegando no André na segunda trave, Bruno fez uma grande defesa, responde o Santos, criando um grande momento. Está esperto ali o goleiro Bruno, você conferindo em todas as possibilidades de Angu, Bruno botando a bola para fora, essa imagem é bonita, de dentro do gol. Talvez até não. Em São Paulo e pela Ponência ao vivo, olha o Neymar chegando, travou bonito, que drible, perna esquerda, chamou para dançar, batida! Resga Marcelo Oliveira! Domina, encostou ali o Ayrton, olha o drible agora, calcanhar na bola, Ayrton já foi, vai chegar o Henrique, vai chegar o Henrique na cobertura. Também chamou para dançar, um para lá, dois para cá, o tiro, e a bola ia chegando no André, não fosse a providencial presença ali do Marcelo Oliveira. Mas o goleiro não pode ficar no talvez, né? O goleiro tem que ir na certeza. Lá vem o escanteio, cobrança do Montijo, bola para dentro da área, Dracena raspou, sobrou para o Neymar, de frente para a esquerda, batido, desvio! Gol! Gol do Santos! Cícero! Na marca de 12 minutos, abre o placar na Vila Belmiro, houve uma casquinha do Dracena, Neymar pegou de frente, no meio do caminho, Cícero. Lá vem o Montijo, cobrança pela direita, bola ali para a altura da marca do pênalti, subiu o Cícero, Bruno! Subiu alto o Cícero. Leandro do Leandro para o Charles, rasga lá atrás o Durval, bateu no Neymar, sobrou para o Wesley, o Wesley arriscou de perna à esquerda, a bola vai embora. Está valendo tudo isso aí, segue o jogo. Montijo, lançamento para o Neymar na entrada da grande área, o Henrique tenta proteger. Gol! Não, 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 não foi gol não, o Juiz está dando falta, o Juiz está dando falta do Neymar. Entendeu que o Neymar empurrou ali o Henrique, mas o Henrique meteu para o gol, hein? O árbitro deu fome de novo, o lance, está chegando ali o Neymar, está chegando o Henrique, aí o Henrique vai tentar a finalização, bate para o gol e o árbitro entendeu que houve falta do Neymar. Vem para a disputa o Leandro, primeiro que ele o René Júnior, lá atrás Maurício Ramos, olha a sobra de bola, Dracena na trave! Depois de um tapinha do goleiro, o Bruno, a bola explodiu no travessão. Veja de novo, o Dracena ganha o lance e solta uma paulada, não fosse o desvio do Bruno, ela teria entrado. Bruno dá um tapinha, ela pega no travessão, vai embora! Outra grande chance do Santos, olha só, defesa espetacular do Bruno. Tem uma falta que ele não fez. Olha a cobrança do Neymar, na cobrança direta, Bruno! Bota a bola para fora, escanteio para o time do Santos. Está revendo a pancada do Neymar. É a terceira defesa importante do Bruno, hein? Santos vai ter escanteio para bater com o Montijo. Mais faltas recebeu, né? Foram quatro faltas já em cima do Neymar. Olha só a bola tocada aqui para o lado direito, para o Cícero. A defesa do Palmeiras parou, Neymar! Bruno! Bravo, repare, o Montijo está ali em primeiro plano. Está em posição avançada, está impedido. Ele corre para a bola e no meio do caminho desiste, Noriega. Aí o Cícero chega de trás. Mas ao correr para a bola, ele participa da jogada. Aí que é o equívoco do árbitro, do segundo árbitro, né? Que é o Bandeirinha com o Alberto Maceira. O Montijo, ele não correu em direção ao gol do Rafael. Deixando claramente com essa característica. E lá vem o Palmeiras com o Vinícius. Wesley. De novo, o Vinícius pode até bater. Perna direita, vem a batida! Um foguete do Vinícius. Saiu assustando ali o Rafael. Atrás do gol, você vai ver de novo o lance da finalização do Vinícius. Até aqui nós temos 64% de bola. Olha a bola para dentro da área. Chegou o Neymar, bateu para fora! Bola por cobertura. Que bola meteu o Cícero, hein? Olha só, o Neymar entrou livre quando o Bruno cresceu na frente dele. Deu um tapinha para encobrir. A bola subiu demais, uma grande chance. Ah, mas a metida de bola do Cícero foi um espetáculo, hein? Fica sem muita opção, girou. Fez a bola chegar lá pela direita. Tomou uma entrada forte ali o Leandro. O árbitro deu vantagem. Souza cruzou o clave! Gol do Palmeiras! Festa do Palmeiras! Kleber empata o jogo na marca dos 38. Na bola cruzada pela direita, Kleber chegou de frente para o goleiro e testou com força. Aí tinha tido uma falta. O árbitro mandou seguir. E o Souza cruza depois do drible ali. Na medida, Kleber em posição legal. E...